Oi, eu sou Cusco Hebel, artista visual e Head de Arte aqui no Leboff, um hub de redefinições que usa a arte como ferramenta de transformação. Bom, todo mundo tem aquele eletrodoméstico meio sem graça em casa, mas hoje eu e a Montana vamos mostrar para você como transformar aquele frigobar sem graça em um objeto único e cheio de estilo. Vem com a gente! Para começar, a gente vai lixar a superfície para ajudar a remoção da tinta. Vamos lá! Pode meter uma pressãozinha aqui. Agora chegou a hora de aplicar o removedor Striptease Gel. A gente vai aplicar uma camada bem generosa dele. Mas antes disso, vamos colocar os equipamentos de proteção. Bom, você pode passar com vontade, viu? Depois esperar entre 13 e 15 minutos o produto agir. Bem rapidinho, menos de 15 minutos e já está, ó, soltando tudo. Foi muito fácil remover todos os resíduos com a espátula e agora chegou a hora de usar o thinner Montana. A gente vai aplicar ele na superfície, tirar todas as sujeirinhas e esperar ele evaporar. É isso aí galera, limpeza feita. Chegou a hora de usar o spray Primer Montana, que vai garantir uma melhor aderência das cores que vem depois. Um lance legal do Primer é que ele é transparente e não interfere na cor. E falando em cor, chegou a hora de usar o spray 94 da Montana. Chegou a hora de soltar a criatividade nesse frigobar. Vamos lá? Feito galera! Uma de mão aplicada, cobertura excelente, secagem ultra rápida. Chegou a hora de fazer alguns detalhes para deixar essa peça exclusiva. Bom galera, vocês viram que com técnicas super simples a gente fez essa peça única e exclusiva no mundo. A gente usou o stencil, que é uma técnica muito bacana usada na arte de rua, onde eu cortei esses símbolos com o estilete num papel mais grosso. E a gente usou fita crepe, isolando a área que a gente queria pintar. E assim a gente tem uma peça exclusiva e única. Agora, para uma melhor durabilidade e acabamento da nossa peça, eu vou aplicar o verniz acrílico Montana. Frigobar pronto! E se você quiser curtir as outras ideias que eu e a Montana desenvolvemos para transformar objetos simples em peças únicas, dá uma olhada nos outros vídeos dessa série. E para conseguir fazer tudo isso na sua casa, é só contar com a qualidade dos produtos Montana. Até a próxima!